Fala aí galera, aqui é a Kelsey com mais um episódio do nosso desafio Not So Berry A geração aumenta ainda infelizmente, mas hoje é um dia importante, hoje é um dia especial Porque nós vamos tentar fazer um bebê, isso mesmo, nós vamos tentar fazer um bebê Vamos já, já estamos com a nossa coleção de elementos quase completa, já estamos com as nossas habilidades quase no máximo Gente, vamos dar um pouquinho de privacidade pro casal por favor? Não, vamos não, vamos continuar aqui E eu acho que quando o nosso filho ou nossa filha já tiver assim adolescente, a gente vai ter acabado tudo E pode dar continuação na série com a próxima geração, que é a geração rosa, mesmo se for menino, é a geração rosa Aí nós vamos ter que ir, tá dando uma mudada aqui na casa, tá fazendo umas cositas diferentes Filho, você tem que trabalhar Isso Olha ali, está super feliz Vamos ver o que ela vai fazer agora, ela precisa no banheiro Ela precisa tomar uma ducha Ela não guardou a comida Ela vai limpar tudinho primeiro Pra depois pegar uma poção Então, enquanto ela faz isso tudo Nós vamos vir aqui Porque nós vamos colocar os elementos no lugar Ó, esse elemento já tinha Que eu acho que nós completamos tudo Se nós não completamos tudo, falta pouco Se não foi tudo, falta pouco Porque nós conseguimos bastante coisa Nós ficamos muito presas a essa geração Por conta dos elementos Porque eu não sabia como lidar com os elementos, né Até que apareceu uma boa alma na minha vida E falou Kel, por que você não tenta ligar pro conselho geológico? Vai que dá certo E não é que deu Nem sei se eu já repeti esses daqui Se quer repetir E não é que deu certo, gente Eu ligar pro conselho geológico Ah, não acredito Só falta um Ó, não O Salim acaba de receber A visita de um ex-fã Que afirma Que seguir seu conselho não funcionou Agora ele quer Que Salim pague Ele pode tentar argumentar com o homem Ou simplesmente chamar o segurança Para expulsá-lo Chamar o segurança Pronto Mais um excêntrico É despistado E Salim volta A vocês a fazerem Então, gente Só falta um elemento Eu acho que hoje lá no serviço Dá pra gente catar esse elemento, hein Será que nós vamos conseguir? Gente, eu esqueci Que essa comida não é pra ela Eu esqueci Ainda tá estragada Limpa Gente, eu não tô nem aí Pra esse dia de serviço dela Na verdade eu tô Porque Tá arriscado a gente ter mais uma boca Pra alimentar, né Então é É difícil Metal Isso é metal, né Deve ser Ah, filha Tu já tá insegura de novo, moleque Tu acabou de fazer oba-oba No negócio Preparar um soro De óleo de cobra Não sei Vamos acelerar isso tudo Que nós queremos Catar pedrinhas Vamos passar esses negócios pra cá Pra ele ficar feio, né Embaixo da escada Pelo menos fica mais escondido Controlar um colega mentalmente Três vezes Três vezes Tchau Você tem 24 horas Para pagar suas contas Vamos pagar logo Pagar o aluguel Ser abduzida Quando? Gente Ela vai ser abduzida Ela foi abduzida aonde? Volta, meu amor Querida Querida Amada O seu sim está desconfortável E desgastado Cadê você, Cassandra? Cadê? Aonde que você está, mulher Mulher Mulher, você está invisível Como eu estou te vendo Ai, que susto Achei que ela estivesse invisível Vai dormir Mais um dia de trabalho Mais um dia de trabalho Mas antes de fazer qualquer coisa Nós vamos ligar para o conselho geológico Para todas essas pedras que estão aqui Porque eu não quero perder tempo Gente, eu esqueci que não é ligar para o conselho geológico É mandar E não dá para mandar para o conselho geológico Porque ela não está no lote da casa dela Então Vou colocar para ela sair do trabalho mais cedo Como eu disse Um dia só sem trabalho Não mata ninguém Então vamos mandar para o conselho geológico Tudo isso Vamos lá Tchau. 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 Salim cresceu. A idade adulta, sonhos realizados, o planejamento da aposentadoria e crises de meia-idade lhe aguardam. É a hora perfeita para começar a cumprir seus objetivos de vida. Cassandra também cresceu. Muito bem. Aniversário esquecido. Vai no banheiro. Gente, eu achei que eu estivesse gravando. Não estava gravando. Ela já foi para o trabalho. Ela já voltou. E ela acabou de descobrir que estava grávida porque eu botei ela para tentar fazer bebê de novo. Porque daquela vez que eu tinha botado, não foi. Mas agora ela está grávida. Olha aqui a notificação. Comendo por dois. Parabéns. Cassandra está esperando um bebê. A família vai receber um integrante novo. Muito bem. E vocês podem me dizer o nome que vocês querem se for menina. Se for menina, podem deixar a dica aí. Ai, quem sabe eu não sigo a dica de vocês. De colocar um nomezinho no bebê. Olha como que ela está feliz. Está na hora de trocar essa roupa dela, né? Parece que ela está com mais corpo. Está com mais popozão. Está com mais comissão de frente. Ela está mais gorduchinha. Está mais gordelice. Vamos dar uma olhadinha aqui nos níveis dela. Já atingiu o nível 10 de lógica e está no nível 8 de travessura. E a coleção quase completa. Estamos esperando chegar ao correio. Que ainda não chegou nada no correio dos elementos. Para ver se chega um único elemento que falta, que é esse daqui, vermelhinho. Então, eu vou estar jogando mais offline. Vou estar deixando a barriguinha crescer. Vendo se eu consigo elemento. E terminando de evoluir aqui. De aumentar o nível em travessura. Para quando for no próximo episódio, já está tudo no esquema. Já para a gente se concentrar na próxima geração. Tá bom? Então, a gente vai ficando por aqui. Um beijo e fui! Tchau!